Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e em comemoração aos nossos 500 inscritos aí eu vou fazer esse vídeo aqui é um guia e como funciona a eletricidade no Oxygen Not Included tá eu vejo que o pessoal tem bastante dúvidas aí eu não vou ficar esmiuçando as coisas sabe não eu vou ir direto ao ponto e já vou mostrar para vocês como é que funciona tá mas primeiro deixa eu apresentar para vocês os tipos de geradores que tem no jogo atualmente até o presente momento eu tava esperando sei lá alguma atualização de energia no jogo porque agora agora eles colocaram elemento rádio e tudo mais eu tava esperando alguma coisa para soltar esse vídeo mas eu acho que talvez ainda vai demorar um pouco para isso acontecer caso aconteça eu vou e faço um outro vídeo atualizando vocês tá mas por enquanto o tudo que eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês tá valendo tá então vamos lá começando pelo gerador manual o gerador manual ele é uma estrutura de early game ele é sua primeira estrutura de geração de energia no jogo tá é obrigatória a construção do gerador manual tá porque senão você não consegue iniciar as pesquisas e tudo mais ele é ele é usado equivocadamente tá por muitos jogadores durante o jogo inteiro tá essa é uma estrutura e ela onera um duplicante seu tá então toda vez que você é coloca um duplicante para gerar eletricidade você tá perdendo força de trabalho em outros lugares tá o jogo ele te proporciona meios de produzir energia mais do que o suficiente para você não onerar um duplicante em cima do gerador manual tá o gerador manual ele é utilizado para coisas muito pontuais tá iniciar algum sistema de hidrogênio por exemplo iniciar um sistema de gás natural iniciar um sistema de petróleo entendeu ele é usado para iniciar sistemas e é usado no começo do jogo para fazer as pesquisas iniciais tá depois não tem mais necessidade de você continuar utilizando o gerador manual porque ele onera um duplicante seu e você vai ter menos força de trabalho sua base vai desenvolver mais devagar e tudo mais né mas como eu sempre digo é uma questão de gosto se você quiser usar o gerador manual até o ciclo 1000 não tem problema entendeu só que você vai estar sempre perdendo força de trabalho de um duplicante tá na sequência ele gera 400 watts tá na sequência a gente tem o gerador a carvão é uma estrutura de early game também tá ele gera 600 watts e eles fizeram uma alteração no gerador manual e eles alteraram de 500 kg para 600 kg durante a live que eu fiz recentemente eu fiz a pergunta e já tinham alterado tá para 600 kg a carga do gerador a carvão e eu comi bola durante a live que eu dei a resposta certa para quem falou 500 só que a resposta certa atualmente é 600 kg tá ele gera 600 ele gera 600 watts de energia tá e é uma estrutura de early game então você tem que construir o gerador a carvão o mais rápido possível na sua base e aí você pode desonerar um duplicante você tem 600 watts na sua base livre para você poder é crescer no início beleza na sequência tem o gerador a hidrogênio tá é uma estrutura de transição tá é uma estrutura de transição que é do do early para o mid game o gerador a hidrogênio então quando você tiver já sabe naquela transição de parar de usar alga para fazer oxigênio é já utilizando para utilizar água para fazer oxigênio o gerador a hidrogênio é praticamente obrigatório na sua base e ele ainda atualmente é o gerador mais confiável do jogo tá esse gerador aqui você é você pode utilizar ele para fazer praticamente tudo no jogo porque a quantidade de água que você gera no jogo é muito grande normalmente então você sempre vai ter água para gerar hidrogênio beleza então ele é uma estrutura de transição do early para o mid game o gerador a gás natural ele gera 800 watts tá o gerador a hidrogênio o gerador a gás natural ele é uma estrutura de transição o mid ele é uma estrutura de mid game o gerador a gás natural só que ele também é uma estrutura de geração de energia de transição do mid para o late game tá então o gerador a hidrogênio e o gerador a gás natural os dois são estruturas de mid game só que o gerador a hidrogênio ele é uma transição do early para o mid game e o gerador a gás natural ele é uma transição do mid para o late game tá mas os dois são utilizados no mid game beleza você pode usar os dois no 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 late game pode usar tranquilo você tiver fontes suficientes de geração de energia só que é muito difícil você conseguir usar um gerador a gás natural no early game tá o gerador a hidrogênio você consegue facilmente tanto é que agora é a pesquisa de de geração de oxigênio né do da célula eletrolítica ela é uma pesquisa que ela nem precisa mais do super computador tá vendo a célula eletrolítica aqui ó só com a primeira pesquisa aqui você já consegue liberar ela tá só fazendo o a estação de a primeira estação de pesquisa beleza e ele gera 800 watts também o próximo é o gerador a petróleo o gerador a petróleo ele é uma estrutura de geração de energia de late game beleza e ele gera 2000 watts tá e ele consome petróleo e gera dióxido de carbono aí a taxa é grande se não me engano ele gera são 500 gramas por segundo de dióxido de e olha aqui ó ele gera 500 gramas por segundo de dióxido de carbono gera água polido como eu falei água é fácil gerar no jogo né praticamente quase tudo gera água o gerador a gás natural também gera água então o gerador a hidrogênio ainda é o mais confiável para você usar durante o jogo inteiro voltando aqui ele gera 2000 watts tá de potência é uma estrutura late game é muito útil se você quiser produzir muita energia tá e daqui para trás os três podem ser atualizados tá pelo pelo engenheiro pelo engenheiro elétrico no caso engenheiro eletricista né mas no jogo escreve engenheiro elétrico os três podem todos esses aqui podem ser atualizados tá tranquilo a turbina eu não preciso entrar muitos detalhes da turbina porque eu tenho um vídeo a respeito só da turbina e atualmente tudo que eu falei lá ainda tá valendo eu preciso fazer mais um vídeo sobre a turbina é que agora é liberaram novos materiais de construção né então agora você pode construir uma bomba de gás que aguenta mais temperatura essas coisas mas isso é coisa para outro vídeo eu vou deixar linkado aí na descrição do vídeo é o vídeo só sobre a turbina tá e por último o painel solar ela gera 2000 watts também tá e por último o painel solar que é uma estrutura também de late game tá você só pode fazer ela no final talvez no finalzinho desse vídeo eu mostro um setupzinho básico para você utilizar o painel solar os outros não precisa tá é bem é bem subjetivo tá a maneira como você faz os setups para gerar energia tá que nem eu por exemplo de carvão esse aqui eu desenvolvi junto com o jaclamos né que é um inscrito do canal esse aqui tá vendo super útil no começo do jogo você não tem outras fontes de energia você tem muito carvão no jogo você faz uma estrutura dessa aqui pronto você tá resolvido você tem como gerar energia para sustentar por exemplo uma refinaria no early game essas coisas entendeu mas o setup que você faz para gerar sua energia é bem subjetivo tá e o painel solar ele é uma estrutura de late game completamente tá você só vai conseguir fazer energia com o painel solar só no late game não tem jeito beleza e eu talvez no final do vídeo eu coloquei uma estruturazinha para mostrar para vocês como gerar energia o painel solar facilmente lá em cima lá tá aí ele gera 380 watts tá de eletricidade o painel solar bom atualmente no jogo existem três tipos de bateria tá elas são a bateria pequena a bateria normal na bateria e a bateria inteligente qualquer diferença básica entre as três a diferença básica entre as as três é que essas duas não prestam só isso tá basicamente é isso essa primeira bateria essa é muito ruim a bateria pequena é muito ruim ela tem uma carga e 10 quilojoules ela tem uma carga de 10 quilojoules tá e ela tem uma perda por ciclo de um quilojoules tá então se você deixar essa bateria aqui carregada e você ficar para 10 ciclos sem mexer você perde essa toda essa energia que você gerou aqui dentro tá e ela tem e ela esquenta muito também para o tamanho dela tá a bateria comum é a mesma coisa e ela perde dois quilojoules por ciclo tá e ela mas só que ela armazena 40 quilojoules tá então ou seja né é a mesma coisa praticamente é só que que ela tem um pouco mais de eficiência em termos de perda de energia né tá a bateria inteligente qual que é a o básico dela é que ela só desperdiça 400 joules por ciclo tá só 400 joules por ciclo aí você me pergunta caramba Marcelo mas peraí porque que tá gerando em watts e tá mostrando que tá armazenando em 10 joules porque potência não se armazena tecnicamente né potência não se armazena e bat é potência tá bate é potência joule é trabalho trabalho acumulado a base que eu tô tendo bem superficial tá para vocês entenderem então o que acontece eu não posso ter numa bateria é por exemplo mil joules é mil mil watts acumulado não tem como acumular mil watts porque bate é potência bat é a potência entendeu não tem como acumular bat já tá sendo utilizado já entendeu então por isso que eles colocaram dessa maneira qualquer diferença no jogo tá no jogo qualquer diferença do vat para o jaule nenhuma tá porque é um para um um vat é um jaule um jaule um vat é a mesma coisa só que eles não poderiam colocar que tem mil joules por exemplo armazenado na bateria tá então o jaule ele é só uma maneira de mostrar que tem energia armazenada tá que tem trabalho disponível armazenado nessa bateria e o vat é a maneira de consumir essa energia tá bate é a potência é a maneira que é consumido então por exemplo se eu colocar aqui na frente aqui é uma lâmpada vai uma lâmpada não colocar é bom com a lâmpada que a lâmpada é fácil que ela já sente a luminária aqui a luminária ela tem um consumo de 8 watts ela tem um consumo de 8 watts vamos tirar aqui essa esse cabo aqui das duas das duas baterias eu vou colocar um duplicante aqui para encher essa colocar um duplicante aqui para encher ela tá vendo o que acontece ela tá gerando 400 watts por segundo então a bateria tá enchendo 400 joules por segundo é exatamente isso que tá acontecendo aqui tá aí agora já tem uma eu vou deixar ela encher o máximo aqui vai encher então o que acontece encheu lá 10 mil joules então isso quer dizer então Marcelo isso quer dizer que para eu encher um uma bateria de mil joules um um gerador de 400 watts você tá querendo me dizer então que de mil joules não de 10 mil joules né tá querendo me dizer então que vai demorar 25 segundos eu te respondo exatamente é exatamente esse o tempo que demora para encher uma bateria de 10 mil joules com 400 watts ou 25 segundos tá e para encher a bateria de 40 mil joules de 40 mil joules de 40 mil joules de 40 mil joules e você divide pelo tempo pelo pela quantidade de potência gerada ali né E aí você chega em 100 segundos então para encher uma bateria de 10 mil joules com 400 watts demora 25 segundos e para encher uma bateria de de 40 mil joules com 400 watts é demora 100 segundos é exatamente isso então para encher uma bateria de 20 mil joules vai demorar 20 segundos é exatamente isso tá e qual que é a tá vendo que já tá perdendo energia ó já tá perdendo energia tá vendo essa é a taxa de queda de energia da da bateria pequena ela perde um um quilojoule por ciclo então durante um ciclo inteiro ela vai cair aqui para 9.000 a partir do momento que eu parei de gerar energia ela vai cair para 9.000 beleza aí eu vou ligar ela aqui agora na eletricidade ó o condutivo e lá liguei na eletricidade agora a taxa de queda dela então agora ela além da taxa normal de perda de energia dela agora ela tem um consumo de 8 watts por segundo tá então tá consumindo aqui o joule na mesma proporção do bate tá não tem conta nenhuma para ser feita é um para um tá então se tem se tiver 8 joules na bateria e eu ligar a lâmpada a lâmpada vai ficar acesa um segundo é exatamente isso que acontece no jogo tá a energia no jogo ela não se comporta é como como a água e os gases por exemplo que você vê passando não é automático você ligou o cabo se tiver energia automaticamente já vai ligar tá é exata é na velocidade da luz mesmo tá ligou é automático então é exatamente assim que a energia se se comporta e aí a anotação de joule para bate é só para você ter a diferenciar que joule é energia armazenada tá e bate é energia consumida ou produzida tá então para mostrar a energia consumida ou produzida você tem um bate e para mostrar energia armazenada você tem um Joule eles poderiam deixar tudo em Joule poderiam poderiam deixar tudo em bate poderiam também mas eles preferiam fazer preferiram fazer dessa forma beleza então só para finalizar a parte do Joule para o Watt né o que é o Joule o Joule é um Watt por segundo tá então o que seria mais útil para o jogo se não colocar essa anotação no jogo já que o jogo trabalha em segundos quando você ver a água passando no cano cada uma daquelas bolinhas que vão se movendo é um segundo tá o movimento daquilo ali ó deixa eu mostrar aqui esse movimento aqui ó cada um desses movimentos aqui representa um segundo no jogo tá cada um quando quando tá se movendo né no caso aqui não tem aqui ó por exemplo aqui ó demora um segundo para essa bolinha passar para cá o gás é a mesma coisa tá então a eletricidade como eles não tem como mostrar a eletricidade passando eles utilizaram o Watt e o Joule para representar isso porque o Joule é um Watt por segundo entendeu então nada mais útil do que fazer essa anotação no jogo Ok e é claro né além de tudo a bateria inteligente ela ainda gera um sinal de saída lógica tá vendo as outras baterias elas não tem porta lógica tá a bateria inteligente ela ainda gera um sinal de saída lógica tá eu esqueci que ela consegue controlar é aparelhos que tem uma entrada lógica tá vendo isso aqui é uma saída lógica isso aqui é uma entrada lógica tá então isso quer dizer que se eu pegar um cabo aqui se eu pegar um cabo aqui de automação e ligar a saída da bateria na entrada de um gerador pode ser qualquer um pode ser até esse aqui mesmo e eu controlar aqui que a bateria desligue quando chegar chegar em vai em 25 por cento 26 por cento vai e e ela ligue de novo e fica ativo de novo quando chegar em 15 por cento eu posso fazer isso aqui ó coloca um duplicante aqui ele vai correr na bateria quando ela atingir os 20 por cento lá o sinal lógico tá verde ela tá mandando o sinal que é para é para ficar ligado tá vendo só que você pode ligar em qualquer gerador e ela mantém um sinalzinho ali para ficar eu coloquei 25 por cento né então vai ser 5 mil ó tá vendo ela mandou o sinal para desligar a bateria mandou o sinal para desligar então o gerador fica desativado não precisa ficar toda hora você ir no tempo para olhar como é que tá sua energia então a bateria inteligente ela é é que só precisou conectar esse aqui porque e somando as energias aqui tava correndo em dois lugares tava correndo para encher as duas baterias tá vendo e isso faz com que você economize tempo então quanto mais rápido você ruxar uma bateria inteligente dentro da sua base você tendo uma bateria logo no comecinho do jogo tipo no quinto ciclo mais ou menos você fizer direitinho já dá para você ter esse sistema aqui dentro da sua base é esse sistema que já é possível dentro da sua base no quinto ciclo aqui esse sistema aqui já é possível na sua base no quinto ciclo ó ó ligar aqui o sinal de saída da bateria na entrada do gerador se liga esse aqui e aqui eu vou jogar um pouquinho de carvão e lá e vai pegar o carvão e vai encher aqui só não tá enchendo porque ele tá desabilitado tá ele tá desabilitado pelo sistema da bateria se eu colocar aqui que a bateria vai ficar em espera só quando chegar 100% o sinal volta a ser ver ela tá em espera ainda para ele ela chegar a 0% aqui é enquanto ela não atingir um dos dois agora não inverte o sinal tá enquanto ela não chegar a zero esse sinal não vai inverter deixa eu conectar o cabo aqui colocar aqui para ela ficar zero vou conectar o cabo de volta e aí ela vai ficar ativa sinal vai parar quando chegar em 95% e vai ligar quando chegar em 45 talvez ele vai pegar ali o carvão vai colocar no gerador a pro gerador operar sempre a bateria se coloca em 100% enquanto ele tiver desabilitado tá ele não vai os duplicantes não carregam ele com ele desativado pela bateria tá então é importante você manter o limite da carga da bateria em 100% para que quando o gerador volte a operar para carregar a bateria é ele consiga colocar o carvão antes da bateria desativar de novo tá lá chegou em 95% a bateria falar e desliga e quando chegar em 45 ele vai ligar de volta tá eu posso colocar a mesma coisa aqui ó e o sinal vai ficar indo e voltando porque tá consumindo aqui um pouco de eletricidade ó e aí o sinal fica indo e voltando ela foi voltou eu vou aumentar a velocidade e lá deu só uma piscadinha tá vendo que eu e tal coloquei na mesma quantidade para ligar e desligar para ele entrar em espera e para ele ficar ativo de novo e por que que eu nunca coloco 100% na bateria inteligente porque quando você coloca 100% o último a última carregada do gerador você desperdiça a energia porque não tem mais onde colocar e essa energia desperdiçada tá então sempre deixo mais ou menos 95% mais ou menos e a carga para voltar o deixou em torno de 10% alguma coisa assim tranquilo então a bateria inteligente ela é imbatível em comparação com as outras baterias outras baterias são lixo tá só tem um local específico para você usar essa bateria que mais para o final do vídeo eu vou mostrar que são nos painéis solares tá porque aí você precisa de armazenar realmente energia porque a energia vem de graça então não tem problema armazenar ok bom antes de entrar diretamente na parte do do consumo né e como a energia se comporta durante o consumo vamos dar uma esplanadinha aqui sobre os cabos que tem no jogo tem o cabo comum tá que ele tem uma potência máxima de 1000 watts o cabo condutivo ele tem uma potência máxima de 2000 watts e o cabo de alta potência e tem uma potência máxima de 20 quilowatts tá ou seja são 20 mil watts né e o cabo condutivo potente que tem exatamente a mesma potência tá eu acho isso meio desnecessário eles têm que mudar isso mais rápido possível esse esse tipo de cabo aqui é ainda mais porque eles trocaram um transformador já já vou entrar no transformador trocar um transformador mas não colocar um novo tipo de cabo então ficou meio que inútil né o outro transformador mas já a gente entra nesse assunto é a diferença a maior diferença entre eles é a decoração tá fora a carga né que eles suportam é a decoração vou dar uma mostrada para vocês na decoração dá só uma olhada o cabo o cabo comum ele tem uma um debuff de decoração de 4.5 no raio de um um bloco tá então em volta do cabo ele tem um 4.5 de debuff de decoração apesar de que eles ainda não mudaram aqui né se você olhar aqui ó na hora de você escolher o cabo ele mostra que a decoração é menos um é menos cinco no raio de um bloco tá mas é mentira é menos 4.5 tá a maneira fácil de mostrar esse aqui ó ó tá vendo aqui o cabo comum ó tá vendo ó menos 4.5 de decoração o cabo é condutivo ele não tem debuff de decoração tá é zero ele não aumenta mas também não diminui a decoração o cabo de alta potência é o pior de todos em termos de decoração ele tem um debuff de menos 22.5 no raio de seis blocos blocos tá então um dois três quatro cinco seis blocos é menos 22.5 tá então essa área toda que ele tá afetando um debuff de decoração e o cabo condutivo potente ele tem menos 16 de decoração no raio de quatro blocos que também é muita coisa tá é meio que é ele é meio que inútil tá o o cabo condutivo potente onde você vai pôr o cabo condutivo potente você pode pôr o cabo de alta potência que vai dar na coisa mesmo porque você não vai conseguir controlar a decoração com menos 16 por bloco então não usem esse cabo condutivo potente não usem tá não usem porque dentro da base não se usa cabo condutivo para começar exatamente por causa do debuff de decoração beleza então esse cabo aqui ele tá meio que inútil no jogo atualmente provavelmente eles vão fazer uma alteração nesse cabo aqui esse aqui eles vão deixar do mesmo jeito creio que eles não vou alterar mas esse cabo aqui ele deveria ser muito melhor do que ele é pelo preço que ele custa e tudo mais ele deveria ser muito melhor tá então basicamente a diferença entre os cabos aí fora a potência que eles suportam né é o debuff de decoração o espaço aqui de 55 blocos aqui ó de de cabo ó aqui tá verdinho mas tem um tem uma certa é que tem os blocos também os blocos também causam decoração né é que se eu colocasse o bloco adiabático ele tem um debuff de decoração só ia piorar tudo mas se você olhar aqui você consegue ver claramente e esse cabo aqui ó ele arregaça na no debuff de decoração e detona mesmo não tá nem aí ó e tudo é isso aí tá causando isso até aqui em cima aqui ó ele que tá causando até aqui em cima esse último cabo aqui tá causando esse debuff aqui ó até aqui em cima beleza e aqui a mesma coisa tá vendo aqui mistura os dois tipos de cabo aí detona tudo aqui chega a ficar menos 128 aqui ó o máximo mas basicamente essa é a diferença entre os cabos tá o material de construção ao contrário do que o jogo diz tá então é por isso que eu digo que tem muita coisa para ser alterada por exemplo se eu pegar o cabo condutivo ele diz aqui que se eu usar nióbio ou se eu utilizar ouro eu tenho um buff de decoração a de de mais um mas é mentira eu vou passar aqui o cabo vou passar aqui um aqui com nióbio colocar aqui decoração ó não muda nada tá continua sendo zero mesmo sendo de ouro ou de nióbio tá para os cabos não faz diferença você não consegue alterar a decoração do ambiente utilizando outros materiais nos cabos tá nos cabos não funciona beleza bom então vamos lá talvez para parte mais esperada do vídeo né vamos falar sobre os famigerados transformadores aí primeiramente antes de ligar nos transformadores vou mostrar para vocês como é que a energia se comporta por exemplo no cabo é um cabo comum eu vou ligar direto na 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 fonte da energia tá sem sem passar por pelos transformadores eu vou ligar aqui ó um cabo comum uma bomba tá bombeando normalmente o limite do cabo estado do circuito ela 240 watts é 720 esses é a mais aqui são esses 5 é autocoletores aqui mais o o carregador de transporte mas enfim não tem nada ligado só ele tá dando 240 watts o circuito tá carregados o gerador estão parado que a bateria tá carregada então tem 240 watts no circuito agora eu vou ligar mais uma bomba e lá subiu para 480 tá tudo ok tudo funcionando do belezinha vou ligar mais uma bomba e lá 720 tudo ok tudo funcionando vai é o cabo aguenta até 1000 watts esse cabo normal né aguenta até 1000 watts lá tá tudo certinho 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 720 nada aconteceu ainda ligar mais uma bomba a quarta bomba ligada tudo ok tudo funcionando de vez em quando o cabo entra em excedente de energia esse excedente de energia é a geração da energia tá é a geração da energia não quer dizer que o que o cabo tá excedente se essa conta fica branco tá é só quando gera energia que ele ficava não pode ver porque tá esse bate é tá somando todos os geradores ligando ao mesmo tempo tá porém o que conta para quebrar o cabo é o consumo tá eu posso gerar um milhão de watts aqui pode gerar um milhão de watts aqui enquanto um o cabo não exceder não exceder os 1000 watts ele não vai quebrar tá agora eu vou ligar mais uma bomba que aí já passa do limite liguei mais uma bomba e agora o meu circuito tá com 1200 watts ó já começou a quebrar o cabo tá lá dando sobrecarga isso não tem nada a ver com a geração da energia tá geração de energia energia não quebra cabo tá o que quebra o cabo é só o consumo falar e lá o cabo indo embora vai quebrar pronto quebrou já parou de funcionar tudo certo agora eu vou fazer a mesma coisa com cabos condutivos e aqui eu vou ligar todas essas bombas oito a falar com 1920 watts ou seja não passei do limite que ficar branco toda hora que liga os geradores vai ficar branco porque é o excedente dos geradores tá é enquanto tá branca a bateria ela tá carregando tá enquanto tá branco o número da bateria ela tá em carga tá enquanto ela tá verde ela tá em consumo falar branco carga verde consumo certo aqui ele mostra gerador e consumidor aqui em cima mas para bateria isso não conta tá para bateria é o contrário para bateria quando ela fica verde é consumo e quando ela fica branca é carga lá bateria é o inverso mas eles não colocaram nenhuma notação para isso na bateria beleza ela o cabo funciona normalmente e agora eu vou ligar mais uma é mais uma bomba aqui nesse circuito para exceder liguei e vou ativar a bomba agora tá desativado ativei a bomba a bola já começou a dar sobrecarga no circuito então para mostrar para vocês como não importa se você não tiver um excedente de energia dentro do tá dando sobre aquecimento do outro lado e se você não tiver um excedente de energia é no seu circuito você não precisa dos transformadores tá transformadores depois eles não vão fazer nada nesse caso aqui eu tô usando energia direto de lá mas enquanto eu respeitar o limite do cabo não tem problema tá igual que eu passei o limite do cabo agora baixo para 1.200 que eu tenho que consertar esse aqui né aí consertei aí mil 2160 passou 160 watts passou um watt do limite ele já começa a dar problema beleza agora eu vou apagar tudo isso aqui e vou deletar aqui e vou passar o cabo potente o cabo potente o cabo condutivo potente são a mesma coisa tá os dois suporta a mesma potência vou passar por aqui e aí e aí e aí e aí que beleza o cabo continua com 2160 watts tá é o circuito tem 2640 mas só funciona isso quando liga todos ao mesmo tempo aqui tudo ao mesmo tempo e aqui jamais vai dar problema nesse sistema nunca vai dar problema esse sistema aqui a hora de carregar o carvão aqui a tal não aumentei aqui a o máximo dos carregadores mas não tem problema eles carregaram é tá vendo esse circuito aqui nunca vai dar problema desse jeito aqui porém a decoração né detonou a decoração inclusive cancelou a decoração que tinha aqui em cima dos banheiros ó porque o bloco permeável deixa passar né a decoração ela cancelou a decoração do banheiro isso aqui por isso que não é aconselhável você usar cabos de alta potência dentro da base tá só para gerar energia mesmo falar quando eu tirei agora os carros falar o que aconteceu com a decoração de volta entendeu então se o seu sistema tiver gerando energia e não tiver excedendo nos cabos você não precisa de transformadores beleza agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar um cabo condutivo vou ligado esse transformador aqui e vou ligar aqui ó tá vendo carregou mil joules aqui né carregou mil joules ou seja lembra que eu falei branco para baterias e transformadores tá branco é carrega então tá em carga constante de mil joules aqui no caso já tá carregado tá ele não fica gastando energia tá ele já tá carregado e aqui não carregou ainda porque eu preciso pôr um cabo aqui ó lá coloquei o cabo carregou quatro mil joules então somando esse daqui e esse daqui eu tenho uma carga de 5 mil joules reserva tá então agora eu vou fazer o seguinte eu vou ligar essa bomba aqui e essa primeira bomba aqui aqui no circuito normal então vou ligar as quatro bombas bombas para não gerar o excedente ó liguei as quatro bombas tudo certo tudo funcionando né não vai dar excedente ó repara que esse cabo aqui ele tá com circuito de 960 watts são as quatro bombas esse cabo aqui ele também tá com o mesmo circuito e isso é um erro no jogo isso é um erro eu vou mostrar para vocês já já porque é um erro vou mostrar para vocês quer ver agora aqui eu vou construir aqui mais um um cabo aqui para ligar e eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu ligo mais uma bomba no gerador falar o que acontece tá vendo começou a consumir a carga do gerador e começou a dar dano no cabo porém o circuito inteiro tá dando tá dando problema isso é um erro tá isso é um erro os transformadores estão feitos para separar é circuitos jamais um transformador poderia danificar esse circuito aqui tá porque eu esse aqui no caso poderia porque ele tá pedindo quatro mil joules né esse aqui ele tá pedindo quatro mil joules mas já vou mostrar o exemplo desse aqui esse gerador aqui ele ele suporta 4.000 Joules ele libera 4.000 Joules então se entrar 4.000 Joules aqui ele libera 4.000 Joules aqui na ponta beleza lá quebrou o cabo desconstruir agora eu vou pegar esse mesmo cabo de 1.000 Joules o cabo de 1000 watts quer dizer deixa eu pegar quatro bombas só aqui beleza vou conectar esse cabo de volta volta voltou normal e agora eu vou ligar em dois transformadores aqui você vai aumentar a carga aqui para 6.000 Joules olha lá aumentou a carga vai carregar o transformador olha lá carregando pronto carregou agora eu tenho uma soma aqui de 6.000 Joules tá não vai dar problema porque porque eu não tô excedendo o limite vai dar vai aqui vai dar tudo certo não tem problema nenhum porém tem um detalhe no meio disso tudo você que tá assistindo aí agora que é um cara inteligente ou uma mulher inteligente né nunca sabe é saberia me dizer o que vai acontecer com esse sistema aqui eu ligar todas as bombas com o cabo de 1k tempo já foi o suficiente para responder você respondeu que o cabo vai quebrar desse lado você acertou desse lado você acertou também tá porque o cabo vai quebrar dos dois lados tá ela vai quebrar dos dois lados vou mostrar para vocês vou ligar aqui eu liguei as bombas e olha lá olha lá olha o cabo quebrando aqui e olha o cabo quebrando lá na ponta e olha lá o volume do circuito aqui ó 2.000 watts o volume desse circuito aqui ele aguenta 2.000 watts esse esse cabo olha lá 2.160 ó porque as vezes dá uma dá uma liberadinha né olha lá como é que fica a carga do consertar esse cabo aqui e olha lá como é que fica a carga do dos transformadores desse lado aqui ó carrega mil joules depois descarrega tudo de uma vez é toda vez que desliga lá ele descarrega e carrega de novo tá isso é um erro aqui nesse caso nem é tanto um erro porque esse transformador ele pede uma carga muito maior tá mas falou marcial larga de ser burro né eu uso o outro transformador que aí vai dar tudo certo aí eu mostro para vocês o que acontece eu vou pegar vou fazer a mesma coisa ligar aqui calma vou ligar primeiro aqui vou mostrar para vocês o que acontece quando eu coloco uma sobrecarga em cima do dos transformadores ligados em série nesse caso né estão ligados em série olha lá o que acontece ó olha aí olha lá dando aqui e dando aqui ou seja acontece a mesma coisa e se eu trocar esse cabo se eu trocar esse cabo com um cabo condutivo que aguenta 2k então vou dar 2k aqui para ele e aí de novo olha lá consome todo esse consome todo esse depois tenta consumir esse e vai acontecer exatamente a mesma coisa e o erro aqui nisso aqui é que esse cabo aqui jamais poderia quebrar esse cabo jamais poderia quebrar porque esse transformador aqui ele pede 1kJ ele pede 1 mil watts ele pede de entrada entendeu e é o que ele libera entendeu então é jamais ele ia pelo sistema normal né jamais ele ia pedir mais do que ele tá usando lá na frente então como é que isso aqui funciona é dentro do jogo a maneira correta de usar isso aqui dentro do jogo é assim ó e você cancela tudo isso aqui e você não faz em série os transformadores você faz eles em paralelo esses dois aqui estão ligados em paralelo esses dois transformadores vai estar ligado em série eu deveria fazer isso aqui ó eu consegui tirar o cabo aqui e aí conseguir tirar o cabo para ligar eles em série eu deveria fazer isso aqui ó eu ligo esse aqui na entrada normal coloco mais um cabo aqui aí eles ficam em série ó é um depois o do outro e aí aqui eu ligaria todo o sistema aqui na frente o que que vai acontecer e não vai acontecer nada tá vai continuar funcionando as bombas é no no as quatro né que ele aguenta suportar ele suporta né no caso as quatro tá vão continuar funcionando normalmente e quando tiver o excedente elas vão desligar as outras é isso aqui prova como funciona estranho né a eletricidade pode ver que tá ligando as últimas bombas em vez de ligar a primeira qual que seria o correto a energia e tomar esse caminho e ligar primeiras quatro bombas e depois ligar as quatro últimas né mas você vê que isso não acontece quando desliga todas e o sistema fica sem energia completa lá as primeiras a ligar são essas daqui ó não faz sentido nenhum tá isso daí não faz sentido nenhum ó então é acabei não falando qualquer maneira correta de ligada a maneira correta de você ligar tanto estiver em série quanto estiver em paralelo é que você forneça eletricidade o suficiente é pro é que não acumule energia o suficiente desculpa não acumule energia o suficiente para dar tempo de quebrar o cabo entendeu então quando eu faço isso aqui ó e quando eu faço isso aqui cadê cabo potente na parte de cima aqui eu vou ligar eles em paralelo de novo certo quando eu faço isso aqui ó um sistema tá lá eu tô fornecendo para ele 1k de energia eu tô é o que eu tô fornecendo para o sistema 1k de energia tá é o que o transformador consegue armazenar então esse cabo por mais coisa que eu ligue nele ele nunca vai conseguir passar de 1k de energia tá se ele passar que é o que tá acontecendo aqui lá tá vendo às vezes pula para mil e 1400 não daria tudo isso você vai daria 1900 alguma coisa né tá vendo quando ele tenta subir 1960 daria quando ele tenta subir já desliga na hora o sistema então não dá tempo do cabo quebrar então essa é a maneira correta de você ligar o os transformadores entendeu E aí aí você fala para mim é mais espera aí e se você colocar para fornecer mais um você pegar mais um e fornecer mais um mais um no no cabo de de mil você fornecer 2000 ela coloquei mais uma liguei no cabo falar o que acontece ó Ah tá vendo a lá dando de sobrecarga porque porque você tá conseguindo armazenar mais energia do que do que o cabo suporta é levar para frente então aqui eu tô armazenando 2000 joules e tô mandando para frente então quando eu faço isso aqui ó e quando eu faço isso daqui e eu tô mandando 2000 joules armazenado para cá ou seja 2000 watts né tô mandando 2000 watts por segundo armazenado para esse cabo aqui e aí eu tô mandando aqui para frente então isso vai somar aqui 3000 joules armazenado nesse sistema e é por isso que o cabo quebra entendeu então o correto aqui desse sistema é você anular isso aqui se você quiser manter o sistema sem quebrar os cabos né e você ligar só em um se você for usar o cabo de um cá você liga só em um só tá porque a energia armazenada nesse daqui não vai afetar esse daqui porém a partir do momento que eu ligar os dois aqui embaixo e no caso vai ser uma ligação paralela mas depois dele né vai somar o a energia dos transformadores vou fazer outro exemplo aqui com os geradores aqui de baixo só um minutinho bom então olha só que eu fiz aqui ó eu liguei 20 geradores é de um cá em série um tá ligado na saída do outro tá ligado um na saída do outro então isso quer dizer que eu tenho 20 mil joules armazenado aqui de energia tá tem 20 mil joules armazenado de energia agora eu vou ligar é uma bomba só vou ligar uma bomba só e essa bomba aqui apenas vou ligar lá olha o que acontece com o sistema lá não tem excedente mas aqui ó os últimos primeiros é transformadores eles têm uma pequena queda tem uma pequena queda agora eu vou cancelar a o fornecimento de energia vou cancelar o fornecimento de energia é por isso que eu digo que se eles colocassem uma saída do transformador que ele só tem entrada né se eles colocassem uma saída da lógica no transformador aí era acabava de vez com as baterias porque aí não precisaria mais nem de bateria nem inteligente mas porque você pode usar um sistema desse aqui para armazenar energia sem perda nenhuma mostrar para vocês porque lá tem uma armazeninha armazeninha eu tenho é energia armazenada nos transformadores eu vou desconectar da fonte principal só que vai acontecer ó o consumo a bateria ainda tá funcionando ainda a bomba a desconectada da fonte principal e lá e vai consumir todas a todas as fontes de energia e lá e consumir todas as fontes de energia até desligar a bomba desligou pronto acabou a energia aí ó não não ocorreu problema nenhum com os cabos tá não somou vinte mil quilojoules aqui né não tem não tem nem como tá e agora eu vou ligar o cabo de novo ela vai carregar de novo os transformadores lá carrega de trás para frente da frente para trás né no caso aqui ali vai ficar a mesma coisa 952 falar agora eu vou ligar todos ao mesmo tempo todas as bombas só vai acontecer eu dando sobrecarga porque eu tinha muita energia armazenada é muita energia armazenada agora não vai acontecer mais esse dano de sobrecarga porque eu não tenho mais essa energia armazenada não tem agora esse dano não ocorre mais pode ver que os cabos não vão quebrar falar cabos não vão quebrar porque porque aquela energia toda armazenada que eu tinha é o que causa dos cabos quebrarem quando eu uso dois transformadores em paralelo tá e agora se eu fizer isso aqui ó e se eu fornecer energia desconectar isso aqui aqui e quebrar isso aqui agora eu vou fornecer energia direta para os transformadores e eu consegui clicar aqui e fornecer energia direto para eles o dano de sobrecarga porque porque agora eu tô dando uma segunda fonte de alimentação para eles a lá e todos estão carregando agora e lá todos estão carregando agora e tá danificando os cabos e falar quebrou um carro aqui esse cabo aqui quebrando já era acabou com o sistema a boca sistema eu tô tentando apagar aqui os casos aí tá então qual que é o correto correto é você nunca é fornecer mais energia do que o sistema precisa tá tá se eu ligar esse cabo aqui direto até lá na frente e lá e tá acontecendo nada não vai acontecer nada vai vai funcionar quatro os cabos não vão quebrar tá pode ver que não acontece mais dano nos cabos por quê porque tá usando a energia de um só e um só esses aqui estão todos desligados ó então fazer nada e esses aqui estão pulando eu não sei porquê porque estão com zero Joule para nem para estarem pulando esses aqui ter dado um uma bugadinha aí nesse esquema que eu fiz aqui mas pode ver ó não vai acontecer nada tá então qual que é a mais por por que que você usa desse jeito aqui Marcelo por que que você não usa os os grandes porque é normalmente que que o pessoal faz com o transformador grande faz isso aqui ó liga um transformador grande né e liga ele em quatro transformadores pequenas olha lá normalmente é isso que o pessoal faz e não faz sentido nenhum fazer isso não tem necessidade nenhuma isso aqui esse esse transformador aqui ele é praticamente inútil no jogo praticamente inútil no jogo é de vez em quando eu uso ele quando eu tô com um excesso quando eu preciso levar uma certa carga para algum determinado local e não pode faltar energia lá na frente é para carregar alguma coisa aí eu uso ele como na verdade com uma bateria nem com um transformador tá mas isso aqui atualmente no jogo é inútil não serve para nada porque você pode usar muito bem um sistema com quatro transformadores de uma vez sem passar por um desse aqui ó esse aqui é inútil não serve para nada no jogo tá a não ser que eles coloquem um cabo de 4k aí resolve se eles colocarem um cabo de 4k aí eu passo a usar esse transformador com certeza entendeu nem que ele deu um debuff um pouco maior aí de e decoração mas atualmente no jogo que eu uso esse transformador aqui ele é inútil tá então a maneira correta de você ligar os transformadores é sempre você manter a carga de entrada dele tá a carga de entrada dele é não vai influenciar se não tiver outras baterias atrás entendeu então aqui ó eu tenho esse transformador aqui se eu ligar dois transformadores juntos aqui no cabo de 1k eu vou ter mais que 1k de energia armazenada eu vou ter mais que 1k de 1k de 1k armazenado de energia e aí quebra o cabo porém se eu der para ele um cabo de 2k que é o que vocês normalmente veio fazendo que é isso aqui ó pronto isso aqui é o suficiente para armazenar qualquer circuito de 2k e se eu tentar passar o circuito de 2k tá deixa eu ligar esse negócio aqui cadê eu desligo o cabo vai quebrar porque os cabos são errado né tem que ser tudo com cabo de 2k aqui no caso eu liguei ali passei o cabo aqui em tudo total 1.900 e aí ligou olha lá é por isso que eu faço isso olha o que acontece com o sistema olha lá enquanto gerar quando gerar mais do que 2.000 watts vai desligar automático não vai danificar o cabo é por isso que eu faço esse sistema aqui eu coloco dois mini transformadores passo o cabo em paralelo pelos dois mini transformadores e coloco o sistema para funcionar caso de sem querer eu passe por algum motivo o cabo não vai quebrar caso eu passe da potência máxima o cabo não vai quebrar por esse motivo porque os transformadores não vão conseguir gerenciar essa carga entendeu porém se eu fizer isso aqui ó conectar isso aqui tudo colocar um transformador do grande aqui ligar ele ali cadê o cabo potente cabo de alta potência e ligar aqui agora aqui olha o que vai acontecer dano de sobrecarga entenderam agora porque eu faço isso porque é inútil esse transformador aqui é inútil e se eu colocar aí você fala então põe dois transformadores na frente dele vai dar dano de sobrecarga porque eu vou ter não vou ter mais 2k acumulado eu vou ter 6 mil porque eu vou ter quatro desse e mais dois desses aqui e é por isso que ele é inútil entendeu atualmente no jogo esse é o motivo olha lá vou voltar agora de novo os dois pequenininhos tomando os dois tem alguma coisa errada aqui né pega daqui de cima não tem problema tomando os dois aqui eu tenho 2k acumulado olha lá eles nunca conseguem armazenar energia o suficiente para dar tempo do cabo quebrar e o sistema funciona tranquilamente se caso exceder ele só desliga e é isso para isso que servem os transformadores no jogo para você proteger o seu sistema desde que você não forneça energia o suficiente para os transformadores para quebrar o cabo se você não fornecer energia o suficiente para quebrar o cabo está tudo beleza porque olha lá quando ele carrega ele carrega beleza mas quando ele descarrega ele não carrega de novo olha lá tá vendo ele vai embora ele descarrega até zerar olha lá e é isso que protege o sistema ok espero que tenha ficado claro aí a parte dos transformadores qualquer dúvida posta aí nos comentários porque é meio complicado mesmo mas agora vocês descobriram porque que eu faço isso aqui ó eu coloco dois mini transformadores e nunca utilizo o transformador grande praticamente nada no jogo até eles colocarem um cabo de 4k aí eu vou passar a usar beleza qualquer dúvida sobre o sistema de transformadores coloca aí nos comentários que é muita coisa mesmo para comentar a respeito deles beleza bom e para finalizar aqui com chave de ouro né vou mostrar para vocês atualmente o setup mais tranquilo para você fazer para você lidar com a energia solar no jogo tá e aqui é o único lugar onde a bateria normal vale a pena ser usada por quê porque a energia solar ela se comporta de uma maneira meio estranha no jogo ela não faz sombra é como se fosse reto o asteroide eu vou mostrar aqui para vocês ó olha lá tá vendo como é que a luz se comporta a luz se comporta dessa maneira aqui no jogo então ó eu tenho aqui duas portas eu fiz todo o sisteminha aqui o importante que você de você fazer isso aqui é que você utilize aço em todas as estruturas tá no robô minerador nas antenas você utiliza aço em tudo é por quê porque senão é o calor dos meteoros vai danificar seu sistema eu vou soltar a pausa aqui ó olha lá eu utilizo uma porta não né para inverter o sinal do das antenas olha lá ela vai abrir o as escotilhas eu vou dar uma acelerada aqui porque isso aqui demora sem eletricidade vou abrir completamente vai começar a entrar energia vou cancelar aqui a velocidade é lento né sem eletricidade essa escotilha aqui é embaçada viu toma cuidado na hora de fazer se você quiser olha lá funciona dessa maneira olha lá satélites é ficam com 4% tá vendo 4% de rede aqui mas você não precisa mais que isso tá não precisa mais que isso ó tá carregando olha lá eu tô com esse aqui tá carregando a 380 e esse também então eles estão com a potência máxima de carga potência de consumo atualmente 360 beleza potência de consumo então um painel solar tá alimentando só as antenas tá tá tendo excedente olha lá tá tendo excedente olha lá um pouquinho ó tá carregando poucos joules aqui ó olha lá o problema dessas baterias é que elas esquentam muito tá elas esquentam olha lá da ponta lá já tá começando já se diferenciar já das outras já o problema dessas baterias é que elas esquentam muito mas elas armazenam 40 40 mil joules né elas armazenam então pra energia solar é viável você utilizar porque elas armazenam muito tá só por causa disso mas também elas perdem mas não tem problema você perder porque a energia solar vem de graça beleza você pode usar menos antena aqui pra consumir menos eletricidade pode tá você pode usar até uma antena só se você quiser não tem problema nenhum que nem essa daqui ó essas duas da ponta aqui ó ó essa aqui no caso tá ela tá com 21 21% ela tá eu poderia deixar só ela no sistema e também não faria diferença eu poderia deixar só ela construir olha lá tá vendo só ela tá funcionando aqui nesse sistema aí a potência agora caiu pra 120 do meu sistema completo e ó aqui ó carrega mais agora agora tá carregando mais entendeu isso aqui é vai gerar bastante energia tá isso aqui você coloca aqui embaixo aqui uns uns transformadores aqui ó e você pode separar essa energia pra onde você quiser entendeu o problema é que aqui os transformadores não vou adiantar muita coisa por quê porque o seu cabo de entrada já é de 2k porém se você utilizar o cabo o cabo potente né você pode utilizar os transformadores tranquilamente naquele caso ali e aí isso aqui vai funcionar dessa maneira eu vou deixar fazer a primeira chuva de meteoro aqui ó vai cair a primeira chuva de meteoro ele já identificou a porta fechou vamos acelerar vamos acelerar e aí ficou até bastante adiantado né pra uma antena só com 21% olha lá a carga das baterias continua subindo ó já tem 10k em cada bateria eu tô no modo debug tá de aceleração então a velocidade é 10x por isso tá tá enchendo rapidinho assim ó mas tá fechado ó não tá mais usando o cargo ó olha lá começou a cair a chuva de meteoro ele continua consumindo tá 120 watts o o detector espacial o robô só consome quando tá usando olha lá e é assim que funciona o sistema ó ele vai abrir o problema é que antigamente a gente não tinha o robô minerador então tinha que fazer um sistema de abertura de portas aqui pra porta e cavando o o regolito olha lá o que acontece ó olha lá o regolito bloqueia a passagem mas olha o que que o robô minerador faz ó olha lá aí ó resolvido ele pega toda essa área aqui acontece isso aqui pode acontecer só que você pode colocar outro robô minerador aqui ó sem problema porque ele só vai gastar eletricidade quando ele for é quando ele for tirar o regolito olha lá pode fazer isso aqui tranquilo olha lá a antena volta a funcionar o sistema volta ao normal você vai ter sempre material aqui em cima então você pode um pouco os duplicantes pegar ou você pode utilizar o sistema de de autocoletor tá o importante é que você utilize aço tá pode usar um autocoletor por exemplo por aqui e aí você não vai ter problema não você vai conseguir pegar esse ferro daqui com autocoletores ou mesmo com os duplicantes e assim você armazena energia solar no jogo tá e é só dessa maneira que eu vejo a única forma eficiente de utilizar essas baterias aqui tá é a única maneira que eu vejo de utilizar essas baterias porque fora isso aqui pra mim elas são inúteis tanto ela quanto a bateria pequena a bateria pequena essa bateria e o transformador é e o transformador de energia o grande né o normal pra mim são coisas inúteis no jogo atualmente tal provavelmente eles vão alterar né mas atualmente pra mim são inúteis beleza espero que o episódio tenha sido é proveitoso aí pro pessoal né eu vou deixar aqui vou mostrar pra vocês a parte elétrica depois vocês quiseram vocês dão pausa aí pra copiar ou sei lá pra dar uma olhada melhor tá a parte da automação tranquilo e a parte da construção espero que tenha sido de bom grado pra todo mundo acho que o vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava por causa da parte dos transformadores lá os transformadores são realmente complicados mas qualquer dúvida posta aí nos comentários beleza até o próximo tutorial não foi nenhum tutorial né foi mais um guia né foi mais pra dar um norte pro pessoal valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau